Primeiro passeio de Sem Nome Ora Sem Nome Agora que a andada vai ser longa Sem Nome Mas ela vai botar para casa mais tarde É rapaz, choveu forte para o lado de cá Rapaz Muito bom, meu garoto Eu ia falar garota pensando que era fêmea Você não vê, o rabo está para cima Vamos tentar com aquele negócio de medo Estimulando Rapaz Choveu Muito bom, meu garotinho Muito bom, muito bom Muito bom O rabinho sempre para cima Tem sim um cachorro que não demonstra o tempo todo Não demonstra aquele negócio do rabo, está para baixo Ele é confiante de si mesmo Ele se sente O dog É uma pulada ali que não foi muito boa para ele Mas vamos ver Muito bom Nem sempre O foco É o cachorro Passar pelo lugar Mas sim a capacidade dele De ele construir Um caminho Por conta própria Para chegar até a mim Foi o que ele fez aí agora É o que ele fez aí E o que ele fez aí É o que ele fez aí Obrigado.